E fala galera, aqui é The Player e hoje mano não vou gravar, quero dizer, hoje talvez mano, eu vim aqui pra avisar vocês que talvez eu grava um vídeo hoje mano, talvez não vai dizer aí que eu vou gravar, espalha pros seus amigos que eu vou gravar não, porque eu não sei ainda velho Se vocês botarem fé aí pro gravar mano, eu gravo, então comentando esse vídeo aí, eu quero ver geral comentando aí se eu gravo hoje ou não mano, então já vai comentando aí mano E é isso mano, não quero que vocês espalhem pros seus amigos aí, porque talvez eu não grave nem velho Então é isso mano, mas se eu gravar mano, geral mano, seus amigos assistem aí que vai estar sendo um vídeo muito massa E bom mano, eu só passei aqui pra falar isso mesmo mano, eu espero que todos tenham uma boa noite E durma muito bem, e é isso mano, até amanhã, e todos tenham uma boa noite aí mano, e fui galera